Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Como o professor Rogério falou, vou falar sobre single board computers e tecnologias open source na perspectiva educacional. Esse é o atual tema do meu projeto de pesquisa, do mestrado do programa de pós-graduação em tecnologia educacional. Da UFC virtual, da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Bom, vou começar apresentando um pouco sobre mim. Eu trouxe uma pergunta, uma pergunta bem para quem tem conhecimento básico de Linux, conhece um pouco sobre essa área. Deve lembrar o que esse comando significa, ou então o que esse termo do inglês significa. Trouxe uma perguntinha, who am I? Quem sou eu? Eu trago a resposta à direita, eu sou o José Vieira da Costa Neto, como o professor Rogério falou, me apresentou. Eu sou mestrando em tecnologia educacional pela Universidade Federal do Ceará. Sou graduado em redes de computadores e especialista em governança de tecnologia da informação. Atualmente eu atuo como técnico de laboratório em informática na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Eu trouxe aqui à esquerda algumas imagens e logos que representam um pouco também sobre quem eu sou. Primeira imagem, eu sou membro do laboratório LabPan CD Maker, laboratório ao qual nós fazemos parte e está oferecendo esses seminários. Também sou bastante nerd e fã de Star Wars, então eu trouxe aqui uma imagem do Darth Vader à direita. Logo abaixo eu trago alguns selos referentes às certificações que eu obtive no decorrer da minha trajetória profissional. Eu sou certificado em ITU, Fortinet, área de segurança, Linux Plus, da CompTIA, SUSI, no caso a certificação de administrador do SUSI Linux, e também LPI, que é Linux Professional Institute. Avançando mais um pouco, eu vou trazer para vocês os assuntos que nós veremos hoje. Então eu trago algumas perguntas. O que veremos? Vamos entender o que são single-board computers, com surgimento, o exemplo da Raspberry Pi, e falar um pouco brevemente sobre dispositivos IoT. Vamos ver também o que são tecnologias open source, o que é tecnologia, o que é software, o que é software livre e open source. E também vamos entender um pouco sobre computers na perspectiva educacional. No caso, essa é a temática do meu projeto de pesquisa, onde eu vou trazer para vocês e abordar o problema, os objetivos, a metodologia, e mostrar para vocês um pouco do produto que está sendo criado. Bom, gente, como eu falei, essa é a minha pergunta inicial que eu trago para vocês, e eu pergunto se alguém souber e quiser falar. Peço que fale no microfone, porque eu não estou vendo no momento o texto do chat de vocês. Então eu pergunto, o que são single-board computers? Alguém aqui sabe o significado, ou então quer arriscar algum termo, alguma ideia do que seja? Se alguém quiser, se pronuncie. Se não, também não precisa brigar, que eu já avanço com a resposta, tá bom? Então, como eu disse, eu não estou aqui com o chat disponível para mim. É um computador com uma CPU única? Pronto. Como o próprio nome diz, e isso, César, como o próprio nome diz, é bem intuitivo, a gente então entende que single-board computers são computadores de placa única, né? Single de única, board de placa e computador de computador. Então, sua resposta está correta, César. Pelo menos assim é o que eu busquei ter como resposta também. Avançando e respondendo um pouco, eu trago a resposta que o César compartilhou, que sim, single-board computers são computadores, e são similares a computadores pessoais. Porém, eles contêm tudo, todos os componentes, em uma única placa. Por isso esse termo single-board computers. Bom, eles vão ter, então, processador, que é a nossa conhecida CPU, o Central Processing Unit, certo? Do inglês, que é unidade central de processamento, nosso processador. Vão ter também memória RAM, que é memória de acesso aleatório, ou seja, Random Access Memory. Vão ter também memória de armazenamento, para armazenamento de dados. E vão ter portas para dispositivos de entrada e saída, chamadas de PIO ports. Essa é uma informação que eu trouxe de um manual técnico da Intel, de 1976. Então, vendo que esse manual existe desde 1976, a gente tem uma ideia também do surgimento dos single-board computers, né? Então, eu trago o próximo slide, falando para vocês do surgimento dos primeiros single-board computers, né? Que são as computadorias de placa única. Como eu informei, eles surgiram, então, em meados da década de 1970. Mais aproximadamente, 75, 76. E os primeiros single-board computers traziam a Intel 8080. Então, eles comportavam processadores 8080 da Intel, da família 8080, no caso. Trago para vocês dois exemplos de computadores listados aqui, que foi o single-board computer 80-10 e o single-board computer 80-10A, ambos da Intel. E também o Dynamico. Existem documentações que afirmam que o Dynamico foi o primeiro, e outras que afirmam que o single-board computer 80-10 foi o primeiro. Na verdade, os dois surgiram, como eu disse, no mesmo ano, certo? Avançando mais um pouco. Bom, trago uma imagem aqui para vocês do Intel single-board computer 80-10, o que eu mencionei agora há pouco. Como vocês podem perceber, imaginem isso na década de 70, né? Como ele já vinha com bastantes recursos avançados de tecnologia. A gente tem aqui na imagem vários componentes de circuito integrados aqui, dessa placa. E vou avançar mais um slide aqui. E vamos ver aqui e se atentar nos componentes que existem nessa placa. Como eu citei, o single-board computer, eles têm que existir basicamente CPU. Como vocês podem ver, ele continha na descrição uma CPU 80-80A. também tinha que conter memória RAM, no caso, eles ao lado. Vocês conseguem ver que está listado que ele tinha um kilobyte de memória RAM. Imagina o quanto que você conseguia processar e executar nessa máquina com essa quantidade de memória RAM, né? Também vinham com 4 kilobytes de memória ROM, no caso, memória de armazenamento, memória que já vinha gravada nele, você conseguia gravar nele. E vinham também com portas seriais de entrada e saída, como eu mencionei para vocês, né? Bom, nessa próxima foto aqui que eu trouxe, eu trago um exemplo para vocês da possibilidade de expansão que essas placas já tinham. A Intel, no caso, ela criou esse módulo de expansão onde você conseguia acoplar mais de uma placa e assim você trabalhar com mais recursos que uma single-board computer tinha e já havia no momento, né? Trago para vocês agora o exemplo que eu mencionei anterior também, o Dynamico, onde à esquerda eu tenho uma foto retirada de um manual, um manual daqueles que as revistas antigamente tinham. Eu não recordo o nome dessa revista, mas eu tenho nas referências também, onde eles traziam como chamada desse manual o seguinte título, né? Construa um Dynamico, um microcomputador 8080. Então, você conseguia, através desse tutorial de revista, construir, montar o seu próprio computador com base na arquitetura Intel 8080. E na direita tem uma foto retirada de uma placa do Dynamico, né? Bom, outra foto agora um pouco mais nítida de como era o Dynamico. Lembrando a vocês que a gente está na década de 70, né? E agora eu trago para vocês o surgimento dos atuais single-board computers. Então, bom, os atuais single-board computers vieram após o surgimento de microcontroladores, né? Em 2005, que foi o ano que eles surgiram, com, resumindo para vocês, um exemplo de um microcontrolador trago Arduino, um microcontrolador open source. E somente depois de sete anos que os single-board computers atuais vieram a ganhar mais fama no mercado. Por meio do Raspberry Pi, que era um computador de placa única, de baixo custo. Eu trago aqui um exemplo de preços para vocês, que até hoje a Raspberry Pi é vendida nessa faixa de preços, onde tem placas a partir de cinco dólares, no caso, com a Raspberry Pi zero. Então, eu tenho um exemplo dela aqui, imagem para vocês, mas é uma placa bem baratinha mesmo. E também, então, imaginem o valor baixo que a gente consegue adquirir um computador por meio dessa placa, né? Também, a Raspberry Pi veio com um bom poder computacional, podendo executar diversos tipos de atividades, inclusive atividades de escritório. Como eu mencionei para vocês, a Raspberry Pi foi fundada na sua primeira versão em 2012, por meio da Raspberry Pi Foundation. Uma observação que eu tenho a trazer para vocês, que o Ray não mencionou, que é quem eu estou citando, é que a Raspberry Pi Foundation é uma fundação de caridade, onde ela procura trazer para toda a comunidade mundial computadores de baixo custo e fácil acesso. Bom, falando um pouquinho mais sobre essa placa, eu trouxe algumas imagens que eu vou mostrar para vocês ao decorrer, e algumas breves descrições também características. A Raspberry Pi é uma single board computer da Raspberry Pi Foundation, foi lançada em 2012, e até o momento, no caso, até 2020, que foi o ano que eu tenho como referência o artigo de Basford, foram vendidos mais de 19 milhões dessas placas, desde 2012, desde o seu lançamento, né? Eu trago para vocês à direita um modelo de Raspberry Pi, que seria, no caso, a Raspberry Pi 1, modelo B, que foi lançada em 2012, o primeiro modelo. Se vocês forem se atentar na foto, na imagem, mostra 2011, mas esse é o ano de fabricação, o lançamento foi no começo de 2012, e a Raspberry Pi Foundation tem seguido esse padrão desde a sua primeira placa, em lançar no começo do ano os seus novos modelos de placa. Essa placa tinha um CPU, no caso, um processador, de 700 MHz de clock, de frequência. E um único core, um único processador. Não tinha mais de um core no seu processador. E também nessa versão, a versão modelo B da Raspberry Pi 1, já vinha com 512 MB de memória RAM. Avançando mais um pouco. Ah, antes que eu avance, eu quero trazer uma observação. A fonte dessa imagem foi do autor. Então, essa foto, realmente, é uma foto que eu tenho, que eu tirei de uma Raspberry Pi, uma que eu tenho aqui, que eu coleciono. Hoje, eu não consigo desempenhar muitas tarefas nela, mas algumas tarefas mais básicas eu consigo realizar, por conta da demanda de processamento das aplicações atuais. Mas eu ainda tenho ela aqui guardadinha, de forma histórica, que consegui mostrar para vocês também, por meio dessa foto. avançando mais um pouco, e trazendo mais características gerais sobre todas as Raspberry Pi, baseado na sua alta mobilidade, devido ao seu tamanho. Ela tem um tamanho aproximadamente de um cartão de crédito. Então, como vocês estão vendo no exemplo dessa imagem, eu tenho um dispositivo com tamanho aproximadamente de um cartão de crédito. Eu vou pegar aqui a Raspberry Pi que eu mostrei anteriormente. E eu consigo ter todos esses recursos e características que eu estou exibindo para vocês. Então, devido a esse tamanho, aproximado de um cartão de crédito, eu consigo ter uma alta mobilidade. Também um baixo custo de investimento, como eu mencionei anteriormente, os valores, a média de valores, ou seja, componência, com essa intenção de trazerem o acesso a computadores para toda a comunidade mundial, e também um baixo consumo e aquecimento. Isso é uma vantagem, porque traz uma eficiência energética. Las Forges não fala, mas eu quero trazer uma observação sobre esse baixo consumo e aquecimento, trazendo uma eficiência energética, que por meio de uma Raspberry Pi, eu consigo trazer projetos em locais remotos, onde a energia não seja muito estável. Eu consigo, inclusive, usar a energia solar. Essa é uma ideia que a gente tem trabalhado. Não temos nos aprofundado muito em parte fundamentada ainda, mas o professor Rogério me instigou bastante para a gente poder já trazer essa possibilidade para o atual projeto, que é trabalhar com energia solar, usando o plato fotovoltaico. E também, trazendo agora como exemplo sobre a Raspberry Pi 2, no modelo B, ela já vinha com 900 MHz de frequência de processador, que é esse processadorzinho chip no centro, Broadcom, com quatro núcleos. Ou seja, ela tinha quatro vezes esse processamento que ela poderia alcançar. E já vinha também com 1 GB de memória RAM. O dobro, na verdade, da versão anterior. Bom, falando mais um pouco sobre as características, eu trago algumas aplicações em que a Raspberry Pi pode ser utilizada. Segundo o Basfor, a gente pode utilizar a Raspberry Pi para criarmos clusters e clusters móveis. Um cluster, não vou avançar, não vou explicar muito sobre o assunto, mas ele basicamente é um empilhamento de processamento. Seria utilizar várias máquinas dessa, várias placas dessa para alcançar uma aplicação. Eu tenho uma aplicação que eu quero dividir o seu processamento em vários computadores, então utilizo vários, assumindo esse mesmo processamento. Outra aplicação que eu tenho com a Raspberry Pi seria também no uso de datacenters. Nesse caso, não especificamente móveis, mas eu consigo substituir antigos servidores que tinham um tamanho maior e uma capacidade de processamento também alta. Mas com alguns modelos mais recentes, eu consigo ter também datacenters potentes com a Raspberry Pi. Conseguimos também aplicar o uso da Raspberry Pi em projetos acadêmicos, certo? Diversos tipos de projetos acadêmicos. E eu trago para vocês o exemplo na direita, na imagem, de uma Raspberry Pi 3, modelo B também, lançada em 2016, que essa já vinha com 1.2 GHz de clock, então já vinha com processamento bem superior à placa anterior, e também com quatro núcleos, né? E também com 1 GB de memória RAM. Avançando aqui mais um pouco, trazendo mais algumas aplicações sobre a Raspberry Pi que a Raspberry Pi pode ser utilizada, já menciona, já em 2014 menciona, que o seu uso também pode ser aplicado em automação residencial. Mais à frente eu tenho uma imagem que eu consigo explorar um pouco mais esse exemplo. Mas, basicamente, por meio da automação residencial, a gente consegue utilizar os... Aplicando na área de automação residencial, eu consigo utilizar o seu GPIO, que, como eu falei anteriormente, são as portas de entrada e saída da placa, se vocês forem ver no canto superior da imagem, né? Mais à sua direita. Esses pinos, no caso são 20 pinos, eles têm essa função, traduzindo do inglês, GPIO significa general, purpose, input, output, ports, né? Ou seja, são portas de entrada e saída para propósitos gerais. Então, por conta dessas portas, eu consigo integrar componentes, componentes que são utilizados, inclusive, em Arduino, né? Então, sensores, câmeras, diversos outros recursos também. E utilizando a linguagem Python para programar esses componentes, as aplicações para esses componentes, né? Não é o exemplo dessa foto, à direita, né? Eu trago a Raspberry Pi modelo 4, mais recente, no mercado, lançada em 2019, certo? Uma grande vantagem, uma grande diferença dela em relação às outras é o número de memória RAM que veio aumentado, não somente... ...aumentado, não somente... ...eu consigo ter 2 GB, 4 GB e até 8 GB de memória RAM, nessa pequena placa. Já trago também na sua... ...referente à sua conexão com a internet, né? Uma porta gigabit Ethernet, ou seja, uma porta de conexão com 1 GB de internet, né? Para a rede local. Duas portas USB tipo 3 e duas portas USB tipo 2. Outra vantagem que essa placa veio em relação às suas anteriores foi que ela trouxe duas saídas HDMI. No caso, as anteriores só tinham uma saída HDMI. avançando mais um pouco, eu trago aqui uma explanação de Dovic 2015 ressalta a importância no uso do Raspberry Pi não só como computador de baixo custo, mas também no âmbito educacional, atendendo demandas de escolas e universidades. através desse baixo custo e da utilização da sua arquitetura ARM, que vem de Advanced Risk Machine, eles possibilitam, assim, que os alunos, eles criem e utilizem suas próprias placas para desenvolverem suas atividades práticas. No exemplo do artigo, onde Dovic ressalta a importância do uso do Raspberry Pi, eles utilizaram as placas para atividades e disciplinas da graduação na área de ciência da computação e engenharias em disciplinas como organização de computadores e arquitetura de computadores. Então, eles utilizaram uma placa dessa para simular as atividades ao invés de utilizar programas computacionais. Então, ele ressalta que trouxe uma importância para a experiência com os alunos nesse momento. Agora, com uma última imagem referente a... um comparativo da nossa Intel Single Board Computer 80-10, de 76, a qual eu mostrei no início da apresentação, e da nossa atual Raspberry Pi modelo 4. Então, se vocês podem ver, uma grande diferença que a gente tem entre elas duas é o seu tamanho, embora já em 1976, por meio da Single Board Computers, a intenção também era ter mobilidade, se você for prestar atenção nesse período, nessa época, os computadores pessoais também eram um pouquinho maior do que os atuais. Então, realmente, essas placas conseguiam trazer uma certa mobilidade para certos tipos de aplicações. Eu conseguia desempenhar certos tipos de tarefas de forma móvel, que é a mesma perspectiva que as placas Raspberry Pi trazem. Não só as Raspberry Pi, mas as atuais Single Board Computers existentes no mercado. Eu só foquei no exemplo da Raspberry Pi, pois é a que atualmente a gente está trabalhando, mas eu tenho, inclusive, aqui, outros modelos de placa que eu vou mostrar agora para vocês. Apresentando primeiramente, eu trouxe a Raspberry Pi modelo 1, que foi o que vocês viram em foto, vocês podem ver aqui, mais perto, minha câmera não está com uma resolução tão boa, mas eu consigo demonstrar um pouco aqui dela. Trago para vocês aqui, no caso, a Raspberry Pi 2, modelo B, certo? Trago para vocês aqui um outro tipo de placa, concorrente, atual concorrente da Raspberry Pi, no caso, a que chega mais próximo, a questão de robustez, que são as Orange Pi. A gente também já desempenhou no LabPlan atividades com as Orange Pi, certo? Essa é uma Orange Pi PC Plus, ela é equivalente a uma Raspberry Pi versão 3, modelo B. Ela tem 1 GB de memória RAM também. Uma grande vantagem que ela tem, é que ela já tem integrado um chip de armazenamento, ou seja, eu consigo ter 8 GB de armazenamento nessa própria placa, não precisando de um cartão de memória, mas se eu quiser, eu consigo também ter a expansão de armazenamento com o cartão de memória. Ela também já tem integrado a ela placa, antena Wi-Fi, certo? E também, por ser uma concorrente da Raspberry Pi, ela tem um preço um pouco inferior às atuais Raspberry Pi, certo? E o último modelo de exemplo que eu tenho aqui para vocês é essa, a Orange Pi Zero, já com antena Wi-Fi também, voltada para aplicações mais leves, assim como a concorrente dela, que é a Raspberry Pi Zero. Ela tem um baixo processamento para essas atividades, e também tem uma memória de memória RAM, no caso, capacidade inferior. Esse modelo que eu tenho aqui é 256 MB de memória RAM, também tem um modelo de 512, aqui guardado, mas para pequenas atividades ela me atende muito bem. Inclusive, eu estou utilizando um cartão de memória de 2 GB nela, onde eu consigo executar um Linux, um sistema operacional baseado em Linux, e desempenhar minhas atividades. Bom, pessoal, avançando mais um pouco, para finalizar esse contexto de single board de computers, eu trago uma breve explanação sobre dispositivos IoT. Entrando no contexto de Internet das Coisas, ou IoT do inglês, que significa Internet of Things, Vermesan 2011 define como uma conexão de vários tipos de dispositivos em qualquer local e hora através da Internet, ou outros tipos de rede. ZikDag 2015 espera que o single board de computers sejam o principal componente de hardware que possibilita essa interação de dispositivos com a Internet. Como eu tinha mencionado anteriormente para vocês, a gente, por meio dos dispositivos IoT, nós conseguimos integrar e tornar casas inteligentes, como a imagem mostra para vocês. Eu consigo transformar uma câmera que anteriormente ela não era conectada à Internet. Comeu de uma conexão com uma Raspberry Pi e configurando aplicações Python, ou qual seja a linha, disponibilizar ela para acesso à Internet, acesso móvel. Não só uma câmera de segurança, mas diversos outros recursos. Consegui tornar uma casa inteligente com uma lâmpada. Eu fiz uma experiência aqui na minha casa também, tornei uma. Conectei um dispositivo de relé na minha Orange Pi, não foi a Raspberry, foi a Orange Pi, e conseguir acionar a lâmpada de qualquer local que eu esteja no mundo. Então, essas são as facilidades que as single boards trazem, substituindo ou não Arduinos e outras que têm essas funções. A sua vantagem é porque você consegue basicamente ter tudo em uma placa só. Bom, avançando mais um pouco, eu trago uma segunda pergunta para vocês, que é a seguinte pergunta. o que são tecnologias open source? Alguém tem uma ideia do que seja? Alguém quer afirmar? Alguém sabe o que significam tecnologias open source? Não precisa brigar, gente. Podem ficar à vontade. Eu sei que alguém tem pelo menos uma ideia do que seja. Oi, Nézio. Vou falar, então. Eu estou só a ideia, viu? Você tem propriedade, você tem propriedade, meu amigo, para falar. Pode falar, meu amigo. Eu pensei, numa tradução mais literal, código aberto, né? São aquelas tecnologias, não só programas de computador, mas também hardware, né? Que se baseiam no movimento do software livre, naquelas quatro liberdades fundamentais que existem, a liberdade de você poder desenvolver o programa, criar, editar, disponibilizar, vender. Então, você dá uma liberdade mais geral de conhecimento, mais ampla de conhecimento, para que tanto o conhecimento seja distribuído, né? De forma colaborativa, né? Seja cada vez mais desenvolvido e disseminado, né? Como também a gente possa ter, né? Inovações tecnológicas, a partir de fontes já, que já existem, né? A gente poder desenvolver cada vez mais. Então, em outras palavras, são esse movimento, né? Que se baseia nessas quatro liberdades fundamentais do software livre. Isso. Na verdade, eu acho que eu não preciso mais nem apresentar essa sessão. O Luciano descreveu muito bem o que significam tecnologias open source. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer comentar? Muito obrigado, Luciano. Realmente, o que eu procurei trazer de parte fundamentada, confirma com o que você disse, certo? Então, basicamente, tecnologias open source são isso. Eu vou avançar aqui para o próximo slide. Então, o que é... Deixa eu falar... Pois é, professor. Uma coisa que é importante nesse contexto é que, por exemplo, hoje já podemos falar, inclusive, em robótica open source. Sim. Vários dos projetos que a gente tem por objetivo ter em andamento têm esse princípio. E nos projetos de robótica open source, a gente precisa ter conhecimento tanto do Arduino quanto de outras placas single board. Eu não sei se você se preparou para essa discussão, mas é interessante fazer essa discussão aqui, viu, Neto? Certo. Eu trouxe algum... Eu trouxe um material que eu procurei me basar, que foi em cima do meu projeto de pesquisa, certo? Mas, no final da apresentação, eu posso abrir para a gente discutir. inclusive, eu concordo que tecnologia open source inclui robótica open source, no caso, com dispositivos de robótica, Arduino, microcontroladores em geral. E como eu citei, inclusive, no exemplo anterior, o Arduino foi um dos que motivaram o avanço dos atuais single board computers, né? Avançando mais um pouco aqui, vem para a pergunta o que é tecnologia? e essa pergunta eu procurei trazer para nos embasar e nos definir o conceito de tecnologia open source. Bom, o que é tecnologia, então? Primeiramente, precisamos abordar alguns conceitos acerca de tecnologia. O meu de estudo etimológico, Pinto 2005, conceitou tecnologia como o fundamento da técnica, entendendo como a teoria, a ciência, a discussão da técnica, abrangidas nessa última acepção às artes. as habilidades do fazer, as profissões e, generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa. Então, Pinto entende que tecnologia está mais voltado à parte etimológica da palavra, né? Na verdade, ele fundamenta no seu livro quatro conceitos de tecnologia, eu trouxe somente esse para mostrar para vocês, que é o entendimento do estudo da palavra tecnologia, né? onde logia se dá para o meio do fundamento e técnicas, no caso, o fundamento das técnicas, como eu próprio falei para vocês, né? Então, esse entendimento de teoria da técnica, né? O conhecimento das técnicas que envolvem. Avançando mais um pouco, eu já trago um conceito mais voltado para o que eu quero trazer como tecnologia para vocês, que é o conceito de Braumer, a Pudfler teoria 78, onde trata de tecnologia como um conjunto de objetos físicos e operações técnicas, produzidas de forma mecânica ou manual, centralizando em fabricações industriais. Ou seja, Braumer, no caso, ele conceitua tecnologia como um conjunto de objetos físicos e operações, ou seja, componentes físicos mesmo, ou operações que a gente pode trazer também para tecnologias com componentes lógicos, né? Então, tudo isso que eu consigo de forma técnica produzir e avançar também na produção industrial, fabricar novos produtos por meio dessas tecnologias, faz parte do conceito que Braumer nos traz. Avançando mais um pouco, também preciso entender um pouco do que é software para trazer o conceito de software livre, que é nosso próximo termo também. Bom, o que é software, então? É importante conceitar também um pouco de software sobre o que é software para tratar do assunto software livre e open source. Software tem o papel de um produto podendo fornecer todo o potencial computacional, ou seja, poder de processamento e simultaneamente tem o papel de um veículo de distribuição de um produto ao produzir, gerenciar, adquirir, modificar, exibir ou transmitir informações, atuando como base para ter o controle total do computador através do sistema operacional, também um software, fornecendo portais de comunicação de informações através da internet e criando e controlando outros programas por meio de ferramentas de software e ambientes. Esse é um conceito de Presma 2016. Avançando mais um pouco sobre o que é software, então eu trago alguns pontos que eu queria destacar com vocês. Software se resume em um conjunto de comandos lógicos de um computador com a finalidade de executar tarefas, ou seja, a gente então remete ao software com a parte lógica computacional. Eu posso trazer em outras palavras o que é o que se corrompe. De fato, o software não quebra, ele corrompe. E um sinônimo da palavra corrompe seria esculhamba e xinga também. Então você não tem como bater em um software, literalmente. Esculhambá-lo, ele consegue ser corrompido e você consegue xingá-lo. O software também, a gente também, por meio de conceito de software, pode trazer também um conceito de aplicativos, que são software. São instruções realizadas pelo homem e executadas pelo computador ou no caso dispositivos que a gente está utilizando hoje como dispositivos móveis. Outro recurso que eu tenho como software seriam sistemas operacionais. eles interagem diretamente com os componentes do computador, ou seja, a parte do hardware, a parte física do computador. Bom, já que a gente entendeu um pouco sobre tecnologia, um pouco sobre software, então eu vou trazer para vocês o que são software livre e open source. Trago um pouco essa discussão entre os dois para nos fomentar um pouco mais nesse entendimento. Primeiramente, falando sobre software livre e open source, eu trouxe uma imagem de hardware, trouxe uma imagem de um mainframe. Pode parecer estranho, mas sim, ela de fato tem envolvimento direto com o surgimento do software livre e open source. Alguém sabe me dizer quem está nessa imagem e o que se trata nessa imagem? Alguém tem ideia do que seria? Podem chutar, podem ficar à vontade, tá? Aí é o Steve Jobs e o Osniak. Boa, boa resposta. Mas nesse caso não era. Eu trouxe uma colinha aqui comigo porque eu, de fato, não lembro o nome deles bem específico, né? O CPT antigo. O CPT antigo com vários mainframes. Boa resposta. Boa resposta. Exatamente, professor. A gente tem aqui nesse retrato, né? Com fonte do site Nokia Bell Labs. Tem registrado tanto essa foto ter armazenado no seu repositório como também registrado a informação do que se tratava. Então, nessa foto a gente tem um registro acerca da criação do Unix em um CPD, como o professor Rogério falou, um antigo centro de processamento de dados, uma grande sala que comportava vários computadores. No caso, os computadores eram os mainframes. Como o professor Rogério também afirmou. Então, nós temos aqui sentado o Ken Thompson basicamente escrevendo o código, né? E o Denswitch em pé. Esses dois são os responsáveis pelo surgimento do Unix que é um sistema operacional a qual eu não vou me atentar muito aqui mas é o que dá base para os sistemas vigentes hoje no mercado. Vou dar um exemplo para vocês de quatro sistemas operacionais que a gente tem que tem base e influência forte do Unix. Primeiro, como a gente tem até a própria terminologia da palavra, né? O próprio Linux. Não o Linux, o GNU Linux. Vou falar um pouco mais à frente. O GNU Linux ele é baseado sim em Unix. Inclusive, esse foi o principal propósito do projeto GNU. Eu estou até falando que eu vou falar mais à frente também. Outro sistema operacional que a gente tem que tem como base o Unix é o Mac OS X. O atual sistema operacional para computadores e dispositivos de mesa, né? Da Apple. E mais dois sistemas operacionais que eu trago para vocês agora móveis é o próprio Android. Ele sim tem base no Unix e o iOS da Apple também. Então, o Unix ele é o grande pai e incentivador, né? não diretamente dos atuais sistemas operacionais que nós temos no mercado. Então, somos gratos a esses dois rapazes aí que se dedicaram bastante. Bom, então falando um pouco sobre software livre, né? Como eu falei na imagem anterior, práticas de compartilhamento de software e de código fonte de forma gratuita se dão por volta do final da década de 1940 e do início da década de 1950. período em que o mercado de mainframes teve grande ascensão e ficou estabelecido. Período em que fabricantes de computadores viam o hardware, parte física do computador como eu falei, como propriedade de maior ou total valor comparado aos softwares que eram vendidos juntos e não havia até o momento a necessidade de empresas não disponibilizarem o seu acesso ao código fonte dos seus programas e impedirem então o compartilhamento deles. Avançando mais um pouco sobre os conceitos que Campbell Carey traz na década de 1970 com a chegada dos computadores pessoais vieram também a explosão de empresas de desenvolvimento de software. Vou dar um exemplo para vocês de uma grande empresa dessa época Microsoft que começaram a serem vendidos separadamente de hardware. Microsoft trouxe essa ideia. Eles começaram vendendo junto com os computadores da IBM mas depois eles já tinham a ideia de vender o seu software à parte trazendo consigo uma alta capitalização para o seu desenvolvimento. Essas empresas consecutivamente começaram a usar leis de proteção de direitos autorais como o copyright e consecutivamente inviabilizaram o fornecimento do seu código fonte para os usuários pois seus produtos seriam rapidamente duplicados. Se a finalidade final dessas empresas era obter lucros com os softwares então eles viam que a melhor maneira era restringir o acesso com o tipo de licença copyright e dessa forma inviabilizar o acesso ao seu código fonte. Avançando mais um pouco nós vamos falar agora sobre o projeto GNU como eu falei deu um pouco uma pequena deixa anterior ele teve início em 1983 com a ideia de criar um sistema operacional totalmente livre e eu não trago em astros mas ele Richard Stallman deixa bem claro sem ter dono seria um sistema operacional que não teria um dono um proprietário sobre ele. Outra ideia outro princípio do sistema operacional totalmente livre com o projeto GNU era preservar a autoria original sim não teria um dono mas preservaria o principal autor o fundador do software o criador inicial do software e possibilitar a cooperação no caso criar comunidades onde diversos usuários de diversos locais do planeta no caso inicial eram as comunidades acadêmicas pudessem cooperar com o aprimoramento desses softwares certo? Outra perspectiva do projeto GNU era criar um software compatível com o Unix como eu relatei agora então o Unix foi o principal motivador porque ele era utilizado nesse período por instituições acadêmicas como o MIT e diversas empresas grandes na época nos Estados Unidos como o AT&T e a General Electric no caso a GE e uma tradição hacker existente naquele período período que perdura até os dias de hoje era criar acrónimos recursivos ou seja o nome GNU o nome do consigo é um acrônimo onde GNU o próprio o próprio nome GNU trazia GNU is not Unix ou seja GNU GNU is not Unix onde deixava bem claro que o GNU não era Unix e reforçava GNU não é Unix esse é um material que eu retirei de um livro que o próprio criador do projeto GNU e fundador o pai do projeto GNU Stalman publicou em 2015 falando mais um pouco sobre o projeto GNU vou avançar agora para a Free Software Foundation a partir do início da criação do projeto GNU do sistema operacional similar ao Unix existe uma grande complexidade para ser construído onde perceberam que tinha necessidade de construir criar kernel compiladores editores formatadores de texto clientes de e-mail interfaces gráficas bibliotecas jogos e etc então com essa demanda que surgiu estavam percebendo a necessidade de unir mais colaboradores ao seu projeto então Richard Stalman funda a Free Software Foundation através do manifesto GNU que foi um documento onde ele publicou em 1985 relatando no caso as premissas do manifesto GNU o que seria o que se trata do projeto GNU o que se trata o que é como ele será escrito o motivo de sua compatibilidade do Unix reforço para vocês a questão de mercado onde era um software muito utilizado e difundido nas instituições de ensino e empresas como ele seria disponibilizado como a comunidade pode contribuir e como os usuários de computadores serão beneficiados sim ele precisa também falar que você não só vai contribuir mas você também vai ter benefícios para você mesmo a própria comunidade sendo criada ela em si compartilha todas as dúvidas e todos os aprimoramentos daquele uso da ferramenta entre diversos outros relatos avançando mais um pouco dentro do manifesto GNU está uma destacou as liberdades essenciais da GPL no caso a GPL foi a licença criada que é a Public License ou seja licença pública geral do projeto GNU onde ele traz quatro liberdades essenciais primeira liberdade a liberdade zero a liberdade de executar o programa como desejar para qualquer propósito você tem essa liberdade você executa para qualquer finalidade que você quiser o programa liberdade um segunda liberdade a liberdade de estudar como o programa funciona ou seja ter acesso ao código adaptar ele para suas necessidades entanto o código o acesso ao código fonte ele era um pré-requisito dessa liberdade a liberdade número dois a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o próximo ou seja se eu tenho um amigo que precisa de um software que atenda aquela demanda dele e eu sei que o software livre que eu conheço que eu trabalho que eu uso que eu redistribuo atende eu tenho essa liberdade de compartilhar de redistribuir essas cópias desse programa com esse meu amigo com as pessoas com as comunidades existentes no mundo e a liberdade três a liberdade de distribuir as versões modificadas a outras pessoas ou seja desta forma você pode dar a toda a comunidade a chance de se beneficiar de suas mudanças para tanto o acesso ao código fonte é um pré-requisito também pois não professor? pois não? só fazendo uma observação na distribuição Linux que ele já que o Neto já preparou e ele vai continuar apresentando né vocês todos vão poder ser contemplados desde o Paulo Vito que trabalha com com os meninos que são especiais tá até mesmo os meninos que trabalham com GeoGebra tá então todos esses recursos tem sido contemplado tá na perspectiva dessas ações até mesmo o César em termos de ações solidárias e ações à distância também vão ter essa perspectiva tá então é interessante por exemplo Luciano se apropria Mariane se apropria dessa distribuição e desses equipamentos porque nós estamos fazendo isso tá com um objetivo objetivo o objetivo não é comercializar para vender ainda que se possa fazer isso o objetivo nosso é colaborar com a comunidade do open source tá então por exemplo se eu puder desenvolver um kit de robótica Paulo para trabalhar com as crianças e adolescentes especiais dentro dessa perspectiva a gente vai desenvolver tá certo se a gente puder puder fazer as pessoas desenvolverem os recursos dentro dessa perspectiva a ideia é essa mas a gente precisa de um sistema operacional e a gente precisa de uma máquina para poder ter mecanismos de controle para outros projetos tá e no qual a gente gaste pouca energia tá vocês viram recentemente essa história da Ford que saiu do Brasil né muita gente se chocou com isso mas no dia em que eles estavam cortando relações com o Brasil na Ford mundial eles já estão pensando em investir numa nova de carro movida a bateria elétrica tá então isso já está já está demarcando já uma nova época então daqui a pouco as pessoas não vão aceitar mais computadores não vão aceitar mais kits de robótica não vão aceitar drones que sejam adequados energeticamente tá inclusive eu te passei com certo atraso e eu peço desculpa Neto o que o coordenador do mestrado em tecnologia educacional falou sobre o contato com o pessoal que está desenvolvendo energia solar tá então se envolve com esse pessoal ok tá certo muito legal estava estava até querendo acrescentar Neto aí a sua fala né realmente daqui a alguns anos eu acredito que hackear sabe vai sair muito do termo somente de hackear dados né hackear como se tem hoje uma visão ainda muito como é que se diz pejorativa né do termo né então quando eu participei da residência hacker da Red Bull lá todo mundo tinha já meio que essa cabeça dentro do que você está propondo do que você está apresentando sabe eles em 2018 eles diziam cara daqui a alguns anos ninguém mais vai estar aceitando é empresa X padronizar determinado produto e exigir exclusividade de determinadas é formas de periférico de entrada formas de software então a gente vai cara cada dia a galera vai começar a ter seu próprio kit de robótica seu próprio drone seu próprio computador né então essa perspectiva aí é muito futuro e assim é exatamente como o Rogério diz é promover nas pessoas a liberdade de acesso a esse conhecimento para que elas próprias é tipo uma anarquia cibernética sabe é quase isso é uma anarquia cibernética você promove a galera uma consciência crítica e científico tecnológica que possa permitir a ela criar e usufruir de forma né social profissional pessoal aquele conhecimento tecnológico e quem sabe né fazer com que a gente tenha uma maior liberdade também de desenvolvimento né porque até nisso a gente sofre sabe Neto eu digo isso porque eu passei muito por esse por esse mercado tanto empresarial aqui no Brasil eu tenho um amigo que ele é presidente da Orange Maker que é uma empresa brasileira que os caras desenvolvem a própria arquitetura deles de placa o próprio software os caras são batalhadores pra caramba entretanto é um mercado difícil de você concorrer porque a gente ainda tem um gigante como a China com grandíssimos parques tecnológicos onde o cara produz uma tecnologia aqui nacional de um kit de robótica a 100 reais que quando ele vai lá pra um site chinês a mesma funcionalidade do dele nacional lá sendo vendida a 20 e poucos reais com frete grátis tá entendendo então é isso que é o difícil mas eu acredito muito na nossa proposta dentro do que você apresentou a gente consiga quem sabe incentivar até mesmo a esse conhecimento sair da universidade sair das empresas e ir pra quem realmente precisa que é o povo e aí se disseminar e mais parques eu não penso nem tanto em parques tecnológicos mas eu penso hackerspaces makerspaces a própria galera que realmente criar suas oficinas dentro de casa e fazer esses pequenos laboratórios e melhorar a sua comunidade sabe com certeza Paulo na verdade como tu falou o conceito de hacker ele traz muito essa ideia mesmo é triste que as pessoas associem o termo hacker àquela pessoa maliciosa o hacker é aquele conhecedor é o cara que tem a capacidade técnica o conhecimento técnico e o explorador então ele também está associado àquela parte de testagem aquele que explora as ferramentas e executa com a finalidade de trazer melhorias e avanços existe o crack que é aquele que quebra que realmente tem a está com a mentalidade desviada do seu propósito eu posso bem dizer é aquele que está realmente com a finalidade criminosa mesmo com os produtos e sim eu sou muito a favor de comunidades hackers onde o conhecimento seja aumentado de forma compartilhada uma prova é que essa a GPL a General Public License é um tipo de licença open source é um tipo de licença é basicamente a que iniciou e trouxe fundamentos para em cima dela outras licenças serem aprimoradas e ajustadas como eu vou mostrar um pouco mais à frente mas a ideia basicamente de Richard Thalman ao criar o projeto GNU Free Software Foundation o próprio manifesto GNU e as licenças que vieram a partir disso era sim com essa era bem com essa filosofia mesmo de compartilhar de que você não era obrigado a pagar caro mas também você poderia cobrar mas você não era obrigado a pagar caro por algo que você não teria nem como melhorar para você entende mas voltando aqui eu vou reler então a liberdade 3 que é a quarta e última liberdade da da General Public License a GPL onde a liberdade 3 fala a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outras pessoas desta forma você pode dar a toda a comunidade a chance de beneficiar suas mudanças então basicamente isso que a gente falou tudo que eu consigo criar e ser beneficiado do esse acesso a outras pessoas para que elas consigam expandir isso e para essa liberdade ser alcançada o acesso ao código fonte também é um pré-requisito lançando mais um pouco então vou falar um pouco agora sobre o Guino Linux que foi sim um eu posso dizer hoje em dia as pessoas conhecem escutam sobre software livre mas o que é mais difundido no mundo livre hoje é sim o Linux que inclusive eu vou falar um pouco aqui sobre a forma de se pronunciar ele foi criado em 1992 surgiu o Guino Linux que ele veio com qual necessidade o avanço e difusão do projeto Guino como eu falei para vocês anteriormente ferramentas estavam sendo criadas que a gente estava vendo a necessidade de criar de chamar mais pessoas para colaborarem com o projeto e essas ferramentas foram criadas praticamente o projeto estava muito avançado o sistema operacional Guino estava praticamente pronto mas faltava uma parte principal que era o kernel ou seja o núcleo que é o responsável por interagir com o hardware todos aqueles programas e aqueles aplicativos as instruções que os programas criados os softwares criados com base no Linux iriam desempenhar elas dependiam de um kernel de forma direta comandarem o hardware dos equipamentos então faltava o kernel faltava o núcleo do sistema operacional foi daí que surgiu o Linus Torvalds o criador do Linux que foi ele somente ele quem desenvolveu o kernel e nomeou esse kernel de Linux ou seja Linus de Linus Torvalds for Unix que foi um kernel bem parecido bem próximo do kernel utilizado no Unix também então surgiu o sistema operacional GNU Linux lembra vocês a pronúncia do sistema operacional não existe o sistema Linux Linux é o kernel então o sistema operacional GNU Linux é o sistema operacional que é um conjunto de todas as ferramentas do projeto GNU certo? que a gente falou os softwares criados junto com o kernel Linux então por isso se dá o nome de GNU Linux então você tem hoje no mercado diversas distribuições de softwares baseadas em Linux que utilizam esse kernel e compartilham esse kernel não obrigatoriamente essas distribuições desses softwares são GNU mas eles utilizam o Linux como base bom então a ideia do sistema operacional GNU Linux criado era ser livre completo e multifuncional conforme Silveira 2003 relata voltando um pouco ainda falando sobre questão de licença livre eu trago a vocês agora o exemplo da copyleft copyleft é uma licença criada é um conceito na verdade criado por meio da licença GPL certo? a licença do projeto GNU onde ele traz um conceito inverso do copyright se vocês forem até se atentar ao nome e ao logo do copyleft o copyright ele tem um C de cop para a direita e o left tem um C para a esquerda left de esquerda e também tem um comparativo onde o copyright ele restringe o direito da cópia e já o copyleft ele assegura a liberdade de copiar então ele deixa você copiar copiar eu trago uma analogia ao próprio nome copyleft também onde o copyright tem o direito de cópia tradução seria o direito de cópia e o copyleft seria deixa copiar eu trago essa analogia porque realmente fica mais claro onde o copyleft é a esquerda e também é o que deixa o que permite você copiar então ele assegura essa liberdade de você copiar livros músicas imagens software e diversas outras coisas e existe também uma restrição imposta pela copyleft sim essa licença ela restringe algumas coisas que é basicamente você violar a licença GPL e como é que eu vou estar violando essa licença se eu quiser tornar um software livre em proprietário então se eu pego um software que está com a licença GPL e quero tornar ele proprietário quero ferir alguma daquelas liberdades não só ferir mas eu quero sim pôr o direito de cópia sobre ele eu não posso eu vou estar violando essa licença GPL e isso é uma restrição que a própria copyleft impõe avançando mais um pouco agora vou fazer um comparativo já para finalizar essa parte aqui de software livre open source etc vou fazer um comparativo sobre software livre e open source bom como a gente viu um pouco das definições o software livre traz a ideia de free software mas o que seria esse free software não é free de gratuito eu não tenho um software livre porque ele é software gratuito não é software free ou não é freeware ele é um software é um free software ou seja ele é um software livre o livre mesmo do inglês tem tanto a tradução para gratuito quanto para livre mas Stalman ele reforça que o free software que ele fala o software livre é livre de liberdade como eu mencionei no título do meu slide nos slides anteriores que eu passei então ele é livre de liberdade ele te dá a liberdade ele te assegura aquelas quatro liberdades que eu mencionei anteriormente então todo software livre ele é open source de fato de fato como a gente viu todo software livre ele tem o seu código fonte aberto mas não o contrário nem todo software open source nem todo software que tem esse código fonte aberto ele vai ser livre porque muito software que tem um código fonte aberto ele está embasado em uma licença open source mas não a GPL essa licença se dá se você atingir e respeitar as quatro liberdades vou dar um exemplo para vocês um software avançando mais um pouco falando sobre o software de código fonte aberto open source o open source ele garante o acesso ao código mas ele pode ou não permitir modificações ou seja eu posso ter um software open source que eu disponibilizei o código do meu software mas eu não quero que você modifique esse meu código então o software está com o código aberto o código está disponível para você explorar estudar mas você não pode modificar se você modificar você vai estar ferindo a licença daquele software até um exemplo que eu posso trazer para vocês é o próprio software da Red Hat a Red Hat ela tem diversas ferramentas que ela produz um exemplo que eu posso trazer de sistema operacional seria o Red Hat Enterprise Linux onde ele tem sim o seu código fonte aberto mas você não pode modificar existem projetos da Red Hat como o CentOS que é um projeto de um clone do Red Hat Enterprise Linux onde você sim tem o acesso ao código fonte e ele é modificável mas o Red Hat Enterprise Linux não então basicamente isso gente como exemplo de open source também de outros tipos de licença que eu mencionei agora open source e não a licença GPL eu tenho a open source que é a iniciativa de código fonte aberto é uma iniciativa de finalidade global mas ela é uma grande responsável por disseminar diversos outros tipos de licença que sim compartilham do software aberto do acesso ao código fonte aberto mas não são necessariamente softwares livres com a licença GPL outro também é a open source Way da Red Hat e a open source Hardware Association então com esses conceitos de open source eu entendo que eu vou avançar mais um pouco para vocês que as tecnologias open source são voltando para o conceito de tecnologia o conjunto de objetos físicos e operações técnicas e open source que respeitam a liberdade de usuário o acesso ao código fonte elas te deixam acessar e elas têm atividades e objetivos diferentes então tecnologias open source são tecnologias são componentes são objetos físicos operações técnicas diversas onde o código fonte delas envolvido o acesso a elas e as liberdades delas são respeitadas então você tem toda essa essa filosofia de open source compartilhada com diversos tipos de tecnologias não necessariamente somente software então gente avançando mais um pouco vou chegar agora no nosso último ponto da apresentação de hoje que é trazendo o conceito de single board computers e tecnologias open source na perspectiva educacional onde eu vou relatar um pouco agora do meu projeto de pesquisa do mestrado bom com base no assunto exposto anteriormente eu trago o questionamento que surgiu para nortear essa perspectiva então que grupos escolares utilizem kits de robótica educacional e realizem atividades favorecendo o ensino de diversas áreas do conhecimento com baixo custo e mobilidade este é o problema que eu trago bom buscando chegar a solução deste problema eu trago meus objetivos onde o objetivo geral traz o desenvolvimento de um sistema de controle de baixo custo entre parênteses utilizando hardware e software open source preferencialmente seja parênteses trazendo mobilidade aos laboratórios de informática educativa esse é o meu objetivo geral e para alcançar ele eu trouxe os meus objetivos específicos primeiro reunir componentes de um kit de robótica educacional e os softwares necessários para sua utilização segundo mapear as principais single board computers existentes no mercado assim como as melhores distribuições guinolinux para elas e terceiro criar uma distribuição guinolinux contemplando os softwares educacionais necessários em conjunto com o kit de robótica educacional e também videoconferência que é um parênteses que eu trouxe então avançando eu trago a minha metodologia a minha metodologia será de natureza experimental pois esse método tem como característica fundamental o interesse na aquisição aplicação e utilização dos conhecimentos em uma situação específica como produção de novos materiais ou sistemas e serviços a pesquisa terá uma dimensão exploratória possibilitando uma familiarização sobre o assunto utilizando-se de um levantamento bibliográfico ao final será utilizada observação sistemática como técnica de coleta de dados por meio de registros da observação de atos atividades e situações entre outros falando mais um pouco será utilizada engenharia pedagógica para poder pensar materiais didáticos com uma distribuição guinolinux que será desenvolvida e eu trago agora para vocês uma citação de Santana 2009 página 33 onde ele traz o seguinte conceito o seguinte afirmação nesse sentido ao desenvolver software educativo preparar materiais didáticos preparar uma aula com projetor e computador voltado ao ensino de um saber torna-se necessário ao professor ou à equipe de desenvolvimento ter em mente uma para que o software enquanto artefato cultural viabilize em sua manipulação o resgate de questões epistemológicas que desenvolvem o saber a ser ensinado então falando um pouco agora sobre o produto chegando ao final da nossa apresentação o produto tem a finalidade de trabalhar com softwares educativos para educação básica kit de robótica educacionais e ações de EAD educação à distância propondo fazer algo adaptado a formação em campo ou em comunidades remotas com baixo consumo de energia sendo aproveitada disponibilidade de energia solar ou até por meio de baterias de baixo consumo de energia outra possibilidade do sistema de controle que será desenvolvido é a trabalhar com ações de EAD educação à distância como eu falei por exemplo criando equipamentos de videoconferência levando cursos online a áreas isoladas entre outros e agora vou chegar aqui ao realmente o ponto final da minha apresentação que eu vou apresentar para vocês o sistema operacional previamente ainda está em desenvolvimento mas já tem algumas imagens alguns recursos que eu vou disponibilizar para vocês para mostrar aqui de forma o que eu trouxe o produto que está sendo criado então apresentando o sistema operacional eu vou avançando agora bom tem uma imagem aqui do sistema operacional da sua área de trabalho onde ele traz os dispositivos disponíveis e alguns ícones e aplicativos também disponíveis como o seu menu a sua esquerda esse é um papel de parede criado com a logo do Labplan CD Maker o laboratório ao qual o sistema operacional está sendo desenvolvido tanto a logo com o seu nome está no centro da tela no centro da área de trabalho como a logo mínima o logotipo está no canto inferior esquerdo da tela representando em si a logo do menu iniciar então avançando trago uma imagem do menu onde está listado eu vou resumir para vocês está listado aplicativos como aplicações educacionais aplicações para ensino de programação e aplicações para desenho de projetos e também jogos educacionais vou mostrar um pouco sobre cada uma dessas aplicações bom aplicações educacionais eu trouxe a gente conseguiu listar quatro tipos de aplicações aplicações de ensino de ciências naturais aplicações de ensino de matemática aplicações de ensino de idiomas e aplicações de pesquisas educacionais avançando eu trago uma lista de alguns softwares que foram listados com base na distribuição FreeEduc e Linux educacional softwares esses utilizados em grande parte nesses sistemas operacionais que eu falei agora que são como o KASM K-Geographic K-STARS o Merble entre outros isso relacionado a ensino de ciências naturais para ensino de matemáticas eu trouxe também listado alguns softwares como vocês conseguem acompanhar aí dentro dos softwares de ensino de matemática eu vou abordar agora a imagem para vocês da execução do GeoGebra certo gente? está listado aqui o terceiro software ensino de geometria a descrição dele essa imagem dele inicializando na sua versão 4 e a imagem do GeoGebra inicializado vocês podem ver então que mesmo com uma placa que eu utilizei nesse exemplo que foi uma Raspberry Pi 2 modelo B que eu listei para vocês anteriormente que tem apenas 1 GB de memória RAM e 900 MHz de processador eu consigo sim executar essa ferramenta e desempenhar diversos tipos de atividades educacionais como em turma em sala de aula ou em locais remotos então esse é um exemplo do GeoGebra executando uma single board computer agora vou listar o exemplo de ensinos de idiomas eu trago aqui a lista de aplicações para essa finalidade e também trago agora a lista de aplicações para a finalidade de pesquisas educacionais como vocês podem ver o conhecido software R certo? e também o GNU PSPP que é uma grande alternativa para o software SPSS da IBM bom avançando aqui eu trago para vocês uma lista de aplicações para ensino de programação dentre os diversos aí eu tenho como o Arduino IDE o IDLE do Python e diversos outros softwares eu vou agora mostrar para vocês a execução do Arduino IDE onde você clica nele também consegui desempenhar tarefas com ele em teste muito bem sem nenhum problema e agora eu trago também mais uma lista uma lista de aplicações para desenho de projetos onde eu consigo através desses softwares como por exemplo o Fritzin o Kikad e outros softwares criar projetos de desenhar projetos de placas mencionadas anteriormente placas de circuito de microcontroladores por exemplo certo? avançando mais um pouco eu trago para vocês uma lista de softwares educacionais para jogos como diversos aqui eu tenho conhecido o famoso Minecraft tenho o de compras dbranding tuxpaint e diversos outros e avançando mais um pouco chegando nas nossas últimas e mais eu trago aqui para vocês um registro da execução de um navegador web no nosso sistema operacional navegando no site da internet o portal institucional da UFC da Universidade Federal do Ceará como vocês podem acompanhar o navegador está aberto com duas abas uma delas é o site da UFC e a outra é o portal a página institucional do nosso laboratório Labpan CD Maker então gente finalizando a minha apresentação agora vou deixar para vocês aqui posteriormente eu mando por escrito alguns links links dos sistemas operacionais como relatei aqui no exemplo o Labpan OS que é o sistema operacional que ainda está em desenvolvimento mas eu tenho uma versão alfa para bem dizer para vocês não é a versão 1.0 é a versão 0.5 eu trouxe esse número de versão por ser a versão meio a gente está no meio da versão 1.0 e também trago para vocês abaixo o Raspberry Pi OS faltou um Pi aí mas é Raspberry Pi OS o antigo Raspibian agora é Raspberry Pi OS esse é o link de download dele também para os nossos Raspberry Pi e os meus links para contato também Facebook, Instagram Twitter, Telegram meu blog e meus e-mails para contato avançando mais um pouco mostrando as referências que eu utilizei e é isso pessoal agradeço a todos pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento e até uma próxima obrigado e é isso pessoal agradeço a todos pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento e até uma próxima obrigado e é isso pessoal obrigado